D-D-Double Killa Yeah, 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 yeah Wkilla nos beats mais uma vez papai E a zona norte toma conta 092 AM Vicha na bruta não tem Chega no talento pra mostrar seu top hop Se você é brabo mesmo mostra o seu bootwork Em menor mil graus sente o calor do norte Só a bruxaria vem na gritaria O black é forte Dedo na sua cara e se correr você tem medo Só entra nessa cipher o ratalismo verdadeiro União, zona norte, zona leste Salve zona sul, zona oeste Break na praça, break no asfalto O break está vivo para o teu pesadelo Chegamos agressivo no estilo hop rock Batendo preconceito e quebrando todo em bob Essa é a cena brasileira, latino-americana Vai lá com os bubef nas orelhas Batendo cabeça, Wkilla lança o James Brown Desde que ele pronto fiz e vacilou é sal Todo mundo progredido nessa correria Os mano e as mina treinando noite e dia B-Boys, Bigel, é um massacre Só entra nessas ruas quem se garante combate Vai bater de frente, haha Você que sabe, cada passo é uma inspiração da minha cidade Sentimentos que correm pelas minhas veias Movimentos corporais e assim nós vencemos temporais E nesse chão rachaduras entro nessa dança Pra matar a ditadura, nossa alma e a cultura Tiro de arte, deitei, deitei Se balança e desafie a lei da gravidade Revivendo momentos e dominando todo o espaço Dominamos o mundo, dominamos o espaço Esse é o verdadeiro hip hop, underground Não existe playground para a comédia, só não plaud Grafite não é parede em forma de manifesto Nos pinch nos bomb, salve eterno, sueco Um brinde para todos os guerreiros da old school New school que expande nosso estilo pelo mundo E vem com tudo? Cola nessa vibe, cê não manja dos paranão É apreciado, faz parte, então bota com a gente Que o processo é inteligente, máximo respeito Rap 092 AM, deixa de blá 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 Faça sua parte pra playboy, sufocar Comportar a minha gangue, não é fácil, é melhor recuar O Brasil tá corrupto dentro da política Fogo nos racistas e eles fogam na Amazônia Gente, fogo e genocida, nosso estilo incomoda Moda, foca, segue nos passinhos dos malocos Sentir a energia, é isso que importa Hackeando o sistema só no meu primeiro round Quem tem as moral é a favela que aflaude Gravatado não aflaude, não passa de uma fraude Já zeramos esse jogo porque nós somos capazes A casa está em pé, é um tapa nas indiferença Cada esculacho sai da sua mente, usa inteligência Sua palavra irei cadenciar Tem clã, sempre foi no flow, a minha referência Hip Hop vive, favela vive A Amazônia vive, o Brasil é VIP Satisfação, bem quilo, dá pro quilo, vive Nós vive, nós vive Diretamente da Amazônia, Amazônia e Manaus É a capital Tamo junto Satisfação, b-boss, b-guerra do Brasil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau! 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 Bom, 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 bom. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.